Sejam muito bem-vindos ao 1ª Classe. Esta semana conversámos com o artista plástico Jorge Corval, que nos falou dos seus círculos mágicos e da importância da natureza no seu trabalho. Fomos ainda até ao Rivoli para a estreia do musical Zorro e conhecer o novo projeto musical de Mércio Romero e Vítor Rangel. Viaje connosco em 1ª Classe nos próximos 25 minutos. E aí